E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como aplicar o INSS em outras situações. O que seria isso? No caso de facultativo, MEI, individual e especial. Foi uma dúvida que surgiu no canal há um tempinho atrás e aí eu fui pesquisar como que funcionam esses cálculos e eu vi que cada um deles aplica-se uma porcentagem diferente. Então é legal aí que você também consulte um contador pra que você veja exatamente qual a faixa que você vai se enquadrar. Então eu vou mostrar pra vocês como que a planilha vai funcionar e aí eu logo ensino como vai fazer esses cálculos, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui o tipo de assegurado, vou colocar aqui, por exemplo, o tipo individual. E aí quando eu coloco aqui como individual, do lado, na parte de alíquota, ele vai me mostrar quais são as alíquotas referente ao individual, ok? Então se eu trocar aqui, por exemplo, pra especial, ele vai me mostrar outra alíquota, ó. Ele tá travando exatamente no tipo de assegurado que eu defini. Vou colocar aqui como MEI, ó, ele vai mostrar também o que é relacionado ao MEI. E por último, facultativo, e ele vai mostrar quais são as porcentagens relacionadas ao facultativo, ok? Então vamos lá, ó, vou colocar como individual e vou colocar aqui como 20% de alíquota. Ele já vai mostrar lá na frente 700 reais de contribuição, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, o facultativo. Vou colocar aqui como 5% e ele vai devolver ali 55 reais, tá? Então vocês têm aí as faixas, as alíquotas, conforme o tipo do assegurado que foi definido anteriormente, certo? E aí uma outra observação, que a gente tem nesse cálculo aqui. Se passar do valor do teto, por exemplo, colocar aqui como 7 mil, ele vai travar ali no valor de 1.286,71, tá? Ele não vai passar disso, ele não vai deixar ultrapassar o valor do teto, tá? Então tá tudo travadinho ali direitinho, certo? Então vamos ver como fazer esses cálculos, como fazer esses relacionamentos aqui dentro do Excel. Vamos lá. Então eu tenho aqui a minha planilha, tá toda em branco. Porém, a primeira coisa que eu vou fazer é construir a minha base. Então vamos lá. Eu vou clicar na minha planilha de base aqui embaixo. E vocês vão ter, ó, o tipo do assegurado. Vão colocar os quatro tipos, tá? Então pausa aí o vídeo, define isso na planilha de vocês. Do lado aqui nós vamos ter o individual, as porcentagens a ele vinculada. O especial, a mesma coisa. MEI e facultativo, a mesma coisa. Então eu tenho as porcentagens vinculadas a cada um. E depois aqui eu tenho o teto daquele ano em si. No caso aqui de 2021, nós temos esse teto. E aí, vamos lá. Monta a base todinha. Terminamos de montar a base, volta aqui pro vídeo, porque a gente vai precisar fazer a seguinte configuração. Pra que o Excel entenda que cada uma das minhas porcentagens aqui pertencem a um determinado tipo, nós vamos precisar nomear. Então eu vou selecionar aqui a parte do individual. Vou clicar em fórmulas. E eu vou clicar aqui pra definir nome. Então clicando. Quando a gente clica, ele já mostra pra gente aqui o nome como sendo individual. Ele puxa esse cabeçalho pra gente. E embaixo ele já faz a referência do que a gente selecionou. C2 até o C3. Ok, é isso que eu quero. Vou clicar em ok. Pronto. Esse meu intervalo tá nomeado. Nós vamos fazer a mesma coisa pras outras colunas. Então eu vou clicar aqui em 1,30. Vou clicar em definir nome. Vou deixar aqui como especial. E vou deixar aqui como D2, que só tem uma alíquota pra cá. Dando ok. Próximo, o MEI. Vou selecionar os dois. Definir nome. Vou manter como MEI. Tá ali certinho o E2 até o E3. Ok. E o facultativo agora. Vou selecionar. Definir nome. Vou manter como facultativo. Do F2 até o F4. Vou dar ok. Então agora todos esses meus intervalos têm nome. Pra que isso? Pra gente poder fazer aquela relação que eu falei pra vocês. que eu defino o tipo e logo em seguida ele me mostra as porcentagens correlacionadas. Tá bom? Então agora vamos voltar pra nossa planilha de INSS. Clicando lá embaixo. Vamos agora fazer o tipo de segurado. Que é justamente aquelas quatro opções que nós montamos na parte de base. Então vamos lá. Pra aparecer aquela setinha que a gente viu que clica e ele já mostra as opções. Eu vou clicar em dados. Depois eu vou clicar em validação de dados. Que é essa caixinha que a gente tem aqui. Posso clicar tanto nela direto. Nesse botãozinho. Quanto eu clicar na seta ao lado. E vou clicar em validação de dados. Nessa caixinha que nós temos aqui. Nós vamos trocar o permitir. Que tá com qualquer valor. A gente vai tirar. E a gente vai colocar como lista. E nessa parte da fonte. Nós vamos clicar na setinha que tá aqui no final. Nós vamos na planilha de base. E nós vamos selecionar aquelas quatro opções. Então vamos selecionar as quatro aqui. Feito isso. Já definiu pra gente aqui. Vou clicar na setinha novamente. E eu vou dar ok. Deem uma olhadinha que agora. Quando a gente marca aqui o assegurado. Vou clicar fora. Vou clicar ali de novo. Aparece essa caixa aqui do lado. Essa setinha. Vou clicar nela. E ele vai me mostrar as quatro opções. Então essa primeira parte a gente já definiu. Vou clicar aqui. E vou deixar o individual. Agora nós vamos pra alíquota. Lembre-se que ela tem que mostrar a alíquota. Conforme o tipo de segurado. Certo? Então vamos lá. Eu vou clicar em dados de novo. Vou clicar lá na validação de dados. Vou clicar no botãozinho direto agora. Fazer um outro caminho. Eu vou trocar aqui pra lista. E na fonte nós vamos ter o seguinte. Nós vamos utilizar uma fórmula. Pra que ele possa encontrar o nome. Que a gente definiu lá na parte de base. Lembra que a gente foi definindo o nome das colunas. De acordo ali com o tipo de assegurado. Então vamos lá. Igual indireto. Vou abrir o parênteses. E aí qual é a célula que tem o nome dos intervalos. Que eu fui dando lá na panela de base. No caso essa daqui ó. A C2. Então eu vou clicar na C2. Só que pra gente não ter problema. Nós vamos destravar aqui a linha. Então deixa assim ó. O C travado. Com o cifrão antes dele. E logo depois o 2. Não deixa o cifrão antes do 2. Vou fechar o parênteses. E eu vou dar ok. Então vamos observar o seguinte ó. Vou clicar na seta agora. Que ele tá me mostrando 11 e 20. Vou trocar. Vou colocar aqui especial. Vou clicar na setinha. Mudou pra 1 e 30. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando o nome que está aqui. E ele tá vinculando com aqueles intervalos que a gente foi definindo aqui antes. Tá? Então esse aqui por exemplo. Intervalo especial. Então ele já achou aqui que o intervalo especial é esse daqui. E tá escrito especial aqui. Então ele fez esse vínculo pra gente. Tá? Então eu vou colocar aqui como 1 e 30. Depois a gente ajusta as configurações. Tá? E a parte da contribuição. Igual. Aí eu vou fazer o valor em si do salário. Vezes a contribuição em si. Ok? Vou trocar aqui pra individual. Que tava antes no nosso exemplo. Vou colocar aqui pra 20%. Virou lá pra 700 reais. Aqui ele já está configurado pra contábil. Se eu vier aqui na página inicial. Ele tá aqui como contábil. Certo? Mas esse daqui da alíquota. Não está com porcentagem. Então vamos colocar aqui porcentagem. E vamos aumentar aqui uma casa decimal. Se vocês quiserem colocar duas. Também pode. Estavam duas aqui. No exemplo que eu passei pra vocês no início do vídeo. Tá? E aqui o individual. A gente não precisa fazer configuração nenhuma. Mas eu posso selecionar esses dois aqui. E centralizar. Pra ficar direitinho. Ok. Próximo passo agora. Eu vou inserir mais um nome. Só que se eu inserir agora. Eu vou ter que vir arrastando todos os meus cálculos. E eu quero ganhar tempo. Então eu vou selecionar. Esse meu intervalo que já está pronto. E eu vou definir como tabela. Que aí fica mais fácil pra gente depois. Tá? Então selecionei. Vou clicar na guia. Inserir. E vou clicar na opção tabela. Vai mostrar pra mim aqui o A1 até o E2. Vou deixar marcada a opção. Minha tabela tem cabeçalhos. Porque tem aqui em cima. E vou dar ok. Bom. Vamos configurar isso daqui. Se vocês quiserem deixar o botão filtrar. Até pra fazer uma filtragem de todo mundo que é individual. Todo mundo que é MEI. E por aí fora fazer um tipo de levantamento nesse sentido. Vocês podem. Mas se vocês quiserem tirar. É só desmarcar essa opçãozinha daqui. Que ele vai tirar as caixas de filtro. Vou deixar marcada. Aqui do lado no estilo de tabela. Eu vou clicar na seta. E vou pegar essa segunda opção. Que eu quero que ele intercale as cores. Então ele vai variar entre linha sem cor e linha cinza. Linha sem cor e linha cinza. Tá bom? Se não quiser nenhuma cor. Marca a opção do lado. Que ele vai ficar aí sem nenhuma formatação. Vou clicar aqui na do lado. Então na estilo de tabela clara 1. E pronta. Minha tabela tá montada. E aí vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo. Mais um nome. Y, Y, Y. Vou dar um tab. Observe que ele já puxou. Ali a configuração de contribuição. E se eu clicar aqui. Ele já puxou também. A parte da validação de dados. Vou colocar um outro valor aqui qualquer. Vou colocar o 1.100. Vou colocar aqui como facultativo. E aqui na alíquota. Eu vou colocar como 5%. Então ele já colocou ali na frente pra mim. Como 55 reais. Então na medida que eu for agora incrementando. Se eu for puxar aqui mais um. Vou colocar aqui ó. Z, Z, Z. Vou colocar 2.600. Vou colocar aqui como MEI. E vou colocar como 20%. Tá? Então tem ali contribuição. 520 reais. E aí agora vocês vão preenchendo. De acordo com o que vocês precisam. Tá? Basicamente é isso. Lembrando. Não dispensa o contador. Tem muita gente que manda mensagem pra mim. Querendo saber como é que vai fazer ele direitinho. Eu sou professora de Excel. E eu vou transformando os cálculos pra vocês. De acordo com o que vocês precisam dentro do Excel. Tá? Então é isso pessoal. Espero aí que ajude. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.